Troll, deixa o Kevin em paz, ele é gostoso Ele comeu o meu ruffles Você me brigou a isso? Gué Segura os meus frisbees Ai, ai, que forte O poder do paralelipípedo é demais Ah é? Engane, norinou Você me brigou a isso, primo Apaga a brocha Brawl, use canudo de metal Torinu é um personagem merda Ai, que magia é esta? Brawl, gordo metalúrgico Você não vai ganhar de mim, bem Fuão Eu vou entrar do seu p*** Toma essa, otário Troll Covê do Ultraman Troll Brawl Toma essa, pera, antes de inguida Troll 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 A CIDADE NO BRASIL